Como está sendo difícil Te olhar e te querer Desejar seus lábios e fingir Como está sendo difícil Te olhar e não poder Te tocar e não te sentir Olhe e sinta como meu coração está batendo Ele bate porque ama você Não fez a hora de te dar o primeiro beijo De te tocar como ninguém te tocou De revelar todo o meu segredo De te dar todo o meu amor Sou como um menino em seu primeiro amor Veja como um sorriso me modificou Não sei ser feliz e não te ver Veja como seus olhos me conquistou Não tenho mais medo de viver Olhe e sinta como meu coração está batendo Ele bate porque ama você Não fez a hora de te dar o primeiro beijo De te tocar como ninguém te tocou De revelar todo o meu segredo De te dar todo o meu amor Sou como um menino em seu primeiro amor Olha seja como meu coração está batendo Ele bate porque ama você Ele bate porque ama você Quem realmente sou Sou como um menino em seu primeiro amor É a noite Eu não sei porque o meu amor Eu não sei se eu Eu não sei se eu Eu não sei se eu Quem realmente sou